Segunda Jornada Acadêmica de Parintins, dias 30 e 31 de maio, no Auditório do Arcângelo Tcherqua. Serão desenvolvidos os temas, gestão de mudanças, políticas públicas, gestão da homossexualidade, elogios por dia, resultados sempre, mitos e verdades sobre o ECA, planejamento e gestão pública. Segundo Jornatins, dias 30 e 31 de maio, no Auditório do Arcângelo Tcherqua. Realização, acadêmicos de administração, apoio, Universidade do Tocantins e ADECOM, DC, Parintis Vídeo e Prefeitura de Parintins. Legenda Adriana Zanotto